Você gosta de contar histórias, eu gosto de ouvir, você gosta de fazer carinho, eu de retribuir, você gosta de escrever poesias, eu adoro ler, você gosta de ficar comigo, E eu com você, nós dois, somos parecidos demais, tá na cara, somos iguais, nossa união é perfeita, você, jura que não vai me deixar, Sem você não sei mais ficar, encontrei minha alma gêmea, somos iguais, e ninguém separa janais, amor de outros carnavais, lindo, livre, leve e solto, Iguais, nosso amor é lindo demais, cristalino como cristais, fomos feitos um pro outro, Somos iguais, e ninguém separa janais, amor de outros carnavais, lindo, livre, leve e solto, Iguais, nosso amor é lindo demais, cristalino como cristais, fomos feitos um pro outro, Você gosta de contar histórias, eu gosto de ouvir, você gosta de fazer carinho, eu de retribuir, você gosta de escrever poesias, eu adoro ler, Você gosta de ficar comigo, e eu com você, nós dois, somos parecidos demais, tá na cara, somos iguais, nossa união é perfeita, Você, jura que não vai me deixar, sem você não sei mais ficar, encontrei minha alma gêmea, Somos iguais, e ninguém separa janais, amor de outros carnavais, lindo, livre, leve e solto, Iguais, nosso amor é lindo demais, cristalino como cristais, fomos feitos um pro outro, Somos iguais, e ninguém separa janais, amor de outros carnavais, lindo, livre, leve e solto, Iguais, somos iguais, e ninguém separa janais, cristalino como cristais, fomos feitos um pro outro,